Eu vou fazer esse vídeo hoje, eu já começo pedindo, gente, vamos ter mais empatia com as crianças autistas, com autismo, porque não é fácil, não é fácil, pra uma mãe, pra alguém que tem uma criança autista em casa, não é fácil, muito fácil, pra você, do outro lado, não importa, não quer saber o problema, né? Mas vá sentir na pele o que a gente sente, então vamos ter mais empatia, vamos acumular essas crianças e essas mães, vamos deixar de tanto preconceito, vocês maltratam muita gente. Vocês não tem noção como a gente sofre, como vocês maltratam a gente. Então, no começo desse vídeo, eu peço isso, empatia. Preconceito menos, apoio mais, acolhimento mais a essas crianças. Eu passo por isso. Às vezes eu me pergunto se eu tô preparada. Pergunto, às vezes eu tô preparada pra enfrentar. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil a gente ter lutado muito, 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 pra tirar nossos filhos de dentro de uma bolha. Pra nossos filhos poderem ter liberdade, como qualquer outra criança. É uma criança autista. Mas são crianças normais. São crianças que têm um comportamento diferente. Têm suas dificuldades. Mas são crianças normais. Precisa muito de acolhimento, muito de terapia, muito de trabalho. E muito de respeito. Então, o pedido é esse, nesse vídeo. O que eu tenho que falar, um pouquinho que aconteceu comigo aqui essa semana. E a minha filha. Eu tô passando os dias aqui na minha prima, como vocês já sabem, né? E quem me acompanha já sabe da minha história, do que eu tô passando. Tô passando por momentos muito, muito, muito difíceis na minha vida. Por muitas turbulências. Por eu ser mãe de uma criança autista. Por eu ter feito escolhas de cuidar dela. Então, eu tô passando por muitas turbulências na minha vida, no momento. Mas eu tô com certeza que isso é passageiro. Se Deus quiser. Então, eu vim aqui pra minha prima passar uns dias. Quando eu cheguei aqui, eu confesso que eu senti um pouquinho, né? Senti uma dificuldade pelo ambiente e tal. Só que depois eu fiz amizade com os moradores. Com os vizinhos. E me senti tão bem, porque não são todos. Alguns me apoiaram, me ajudam. Ajudam a minha filha. Carinhoso comigo, com a minha filha. Fiz amizade aqui. Já saí até pra comer uma pizza. Amizade, né? E uma vizinha também me ajudar. Traz uma coisa. Outro vizinho me ofereceu a sua internet. Então, gente. As pessoas chegaram assim, me ajudando. Falando com o Fernando. E eu me senti tão bem. Eu me senti tão acolhida com a minha filha. Tão acolhida. E que eu me senti assim, como se eu estivesse na minha casa. E eu, nossa, meu Deus. Como é maravilhosa as pessoas aqui. São as pessoas humildes. Mas são as pessoas tão acolhedoras. Tão maravilhosas. Que eu quis alugar um ponto aqui. Porque aqui são os quartinhos, né? Eu quis alugar um quarto aqui. Pra eu ficar uns seis meses com a minha filha. De eu ter gostado tanto daqui. E ter me sentido tão bem. Só que espera aí. Eu fui falar com o dono. Nos quartinhos. Fui muito cheio de expectativas. Cheguei lá e ele fechou as portas pra mim. Eu pedi a ele. Pra ele ceder o quartinho pra mim. Pra eu alugar. Falei que tava gostando muito daqui. E que era perto da minha prima. Que minha prima me ajudava com a Fernanda. Porque eu não consigo ficar só. Preciso muito de alguém pra me ajudar. E ela me ajuda muito. É a minha prima. Que eu tô aqui na casa dela. Falou que não. Que não alugaria pra mães de criança. Porque tem criança. Mas eu fiquei tão roxo. Lá em cima moram crianças. Eu já vi duas crianças. Que moram. Lá. Que moram lá. Eu fiquei pensando lá no momento. Né? Não entendi. Por que que ele não quer lugar pra mim? Eu fiquei insistindo. Mas senhor. Liga lá. E tal e tal. Só os seis meses. E tal e tal. E tal e tal. E ele. Não. Já tá alugado. Já tá tudo alugado. E os pontos que não tá alugado. Tão tudo feito. Tudo acabado. Não tem como alugar. Eu tudo bem. Vim embora. Triste. 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 Eu fiquei tão arrasada. Fiquei. Meu Deus. Por que que o homem não vai alugar um quartinho pra mim? Por quê? Eu fiquei tão triste com essa internação. Eu fiquei triste. Coisas que a gente passa. Aí já sai tudo. Tá pela cara. A gente chora. A gente. Inspiração. Pra criar força. Pra gente seguir. Não desistir. Por eles. Por essas crianças. Viva. Vim pra cá. Não faz a minha perna. E quando eu cheguei. Porque aqui é muito fechado. Muito, muito, muito fechado. E eu sempre tenho noção. Eu sou dois ventiladores em cima da Fernanda direto. É de subir que é mais ventilado. Pra Fernandinha brincar. E lá tinha as duas crianças que vivem lá. E a Fernandinha até brinca um pouquinho com elas e tal. Ela fala lá. Fala com a Fernanda. E já tinha acontecido um episódio aqui, né? Juntar com a Fernandinha descendo. Encontrei o senhor. E o senhor olhou pra Fernanda e falou. Essa é a menina que gosta de gritar. Aí eu falei. Eu olhei pra ele assim. Eu fiquei um pouquinho nervosa. Porque eu já fico nervosa. Quando vem assim com alguma coisa. Com a Fernanda. Eu falei. Eu perguntei. E ela grita. Aí eu falei também. Ela é autista. Aí ele. Não. Tudo bem. Pode gritar. Sem problema. Eu sei. Eu vi aquele normal. Eu não vi como uma crítica. Como um preconceito. Eu vi normal. Tudo bem. Fiquei tranquila. E continuando amando aqui. Continuando amando os vizinhos. Eu tava assim me sentindo tão bem. Tô acolhida com a minha filha. Gente. Eu tava me sentindo tão bem. Aqui é tão humilde. Tão humilde. Tão humilde. Porque eu fui. Eu fui. Eu fui. Tão humilde. Querer viver aqui com a minha filha. Porque eu me senti assim. Muito acolhida com a Fernanda. Tava me sentindo muito acolhida. Quando eu subi com a Fernanda. Ontem. Que eu desci. Eu desci assim. Chorando mesmo. Tava chorando muito. Muito, muito. Tava muito triste. Muito decepcionada. E a Fernanda brincando. Aí veio uma senhora. Olhou pra minha filha. Ela foi bem dura. E disse. Ela é autista. Ela é autista. Eu olhei pra ela e disse. Ela é autista. E ela para assim de gritar. Porque agora ela não tá gritando. Agora ela tá brincando. Aí veio assim uma luz, né? Nesse momento. No cérebro. Aí eu fechei a cara e disse. Então. Vocês já foram denunciar pra o dono? Que a minha filha não para de gritar? Que a minha filha tá incomodando vocês? Ela não. Pois é. Eu fui lá pedir. Pra ele. Ceder um quartinho aqui. Pra ficar com a minha filha. E ele fechou as portas pra mim. Não cedeu. Ele falou que não aceita crianças aqui. Mas é que tem duas crianças. Que moram aqui. Que tão brincando com a minha filha. Que elas gritam. Que elas fazem barulho. Porque criança faz barulho, né gente? Normal. Normal. Mas faz. Mas ele. Deixou elas morar aqui. Ele alugou pros pais delas. Normal. A minha filha. Porque é barulheta. Porque é autista. A gente tem que receber tábua na cara. Né? Fernanda. Ela é muito linda. Não sei o que. Meu Deus. O pai dela é brasileiro. Porque ela é tão linda. Ela é filha de gringo. Eu disse não. Ela é filha de brasileiro. Então assim, gente. Tão difícil. Tem hora que a gente quer se esconder. Tem hora que a gente quer desistir. Porque as pessoas são muito cruéis. São muito preconceituosas. São muito egoístas. Não querem saber dos outros. Não querem saber por quê. Gritam. Eu duvido. Eu duvido a viver aqui na minha porta. Me oferecer ajuda. Antes dessas pessoas julgarem. Essas crianças. E as mães. De que os seus preconceitos doentios serem egoístas. Vá lá na pessoa. Pergunte. Por que que ela faz isso? Por que? Pergunte o porquê. Não vê logo julgando. Tá bom? E busca ajudar. Não maltratar com o seu preconceito doentio. Por que? Hoje eu tô passando. Pelo que eu estou passando. Amanhã. Você não sabe do seu dia da manhã. Amanhã você pode passar por coisas piores. Por coisas piores. Então vamos viver juntos. Vamos ser mais felizes. Vamos ser mais humanos. Vamos ajudar mais as pessoas. Vamos abrir espaço. E receber essas crianças. Porque. Essas crianças merecem se respeitar. E precisam. E se respeitaram. Chega. Chega. Né? Chega. Antigamente. Antigamente não. Até o tempo desse. E a gente sofre pra sair disso. Uma criança autista. Um autista. Era pra ser já ao lado. Uma criança autista. Um autista. Vivia. E já ao lado. De casa. Preso. Eu já presenciei isso. Não podia sair. Não podia estar no meio da sociedade. Por isso que eu não rotulo minha filha. Eu não boto minha filha em uma bolha. Eu ando com a minha filha. Eu vou pra todos os lugares com a minha filha. A minha filha. Ela tem escolhas. De ir pra frequentar qualquer ambiente. Qualquer escola. E os incomodados que se retirem. Eu vou lutar. Brigar. Brigar. Eu vou defender minha filha. Sempre. Sempre. Usar minhas redes sociais. Sim. Pra isso. Mostrar o desenvolvimento dela. E também vou vir aqui. Pra desabafar. Quem não quiser me seguir. Que não me siga. Mas aqui. Minhas redes sociais. É pra isso. E eu sei. Quem são meus seguidores verdadeiros. Vão estar sempre aqui. Me apoiando. E eu sou teu. Agradecer.